Adelino Aguiar, nós nos encontramos aqui nesse ambiente de propriedade do comerciante Raimundo Campos Negreiros. Olha Adelino, ontem aqui nesse local houve um tumulto que teve até polícia. Até o comandante do batalhão veio pra cá, tenentes, ontem esteve aqui nesse local. Ali na frente passa o final da ponte Amazonino Mendes e aqui atrás essa área funciona como pousada, restaurante de propriedade do Raimundo Campos. Aqui é o recanto da Ayla. Muita gente quando vem da capital vem e se concentra aqui. Esse crescimento do Raimundo, que está há 13 anos aqui, tem gerado uma certa revolta em um dos seus vizinhos que mora logo ali, que é o seu Luiz Carlos. E não é de hoje que confusão, discussões, bate-bocas acontecem entre eles. O seu Luiz Carlos, segundo informações, acusa o Raimundo de ter invadido 10 metros do seu terreno. O Raimundo Campos diz que isso daqui ele tem documento, ele comprou e trabalha em cima do que é dele. E ontem o seu Luiz Carlos entrou aqui armado, ameaçou de morte, tanto o Raimundo Campos quanto a família dele. Eu sei que a confusão foi tremenda. As pessoas que passavam lá na frente e viram aquele tumulto, ficaram até assustadas, porque nunca havia acontecido isso aqui. Muitos se perguntavam o que está rolando, o que está acontecendo. Ah, já teve até tiro aí. E depois a polícia militar conduziu tanto o seu Raimundo quanto o seu Luiz Carlos lá para a delegacia, onde acabaram conversando, entrando num consenso. Mas que isso não vai parar por aqui. Adelino, isso não vai parar por aqui. Porque as ameaças aconteceram, as constantes brigas também. E o seu Raimundo disse que ele está disposto a continuar aqui no pedacinho dele, trabalhar e não quer saber se o seu Luiz não cresce como ele. Eu quero trabalhar, Clemer. A minha única coisa que eu quero é trabalhar, receber bem as pessoas, cuidar bem das pessoas desse lugar aqui. Se ele sente inveja de mim, o problema é dele. Eu resolvo na justiça, mas não quero brigar com ninguém, não quero entrar em via de fato com ninguém, porque fica muito feio para minha filha que está crescendo ver essas confusões. Portanto, isso aqui ontem foi feia a situação, foi feia a situação, mas vai ser resolvido, né? Na polícia vai ser resolvido. E olha que são parentes. E olha que o seu Raimundo é pai das sobrinhas dele, do seu Luiz. E desde quando ele veio para cá começou essa confusão. Eu volto contigo, Adeliano, nos estúdios do Agora Parintins.